Não seria ótimo termos nas mãos a cura para todas as doenças que afetam a humanidade? Com estudos feitos por pesquisadores da área biomédica, muitos avanços já foram feitos e muitas drogas descobertas. Se você aí tem interesse em participar do desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e tratamentos que venham a melhorar a qualidade de vida das pessoas, preste atenção porque ciências biomédicas pode ser o seu curso. O biomédico é o cientista que atua na área da biomedicina. De uma forma resumida, é o profissional que estuda a fundo a saúde humana e de outros seres vivos. Como o próprio nome sugere, essa carreira une conhecimentos de biologia à área médica. Nesse contexto, o trabalho do biomédico consiste em pesquisar como funcionam e como interagem nos seres vivos. Você vai encontrar formação na área de ciências biomédicas em dois campos da USP. Nesse vídeo, vamos falar sobre o curso que é ligado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que fica na região nordeste do estado de São Paulo. Nessa unidade, a graduação em ciências biomédicas é um curso de quatro anos de duração, dentro dos quais você terá aulas em período integral, distribuídas ao longo do dia. Mas antes de seguirmos em frente, é bom você saber que para se dar bem nessa carreira, tem que gostar muito de matérias como química e biologia. Além, é claro, de se interessar pelo estudo de diferentes formas de vida. A grade curricular do curso está organizada em duas partes. Há um núcleo geral, que dura cinco semestres, no qual você terá matérias integradas das áreas de ciências biológicas, exatas, humanas e, é claro, biomedicina. Já nos últimos três semestres, é hora de você direcionar sua formação para as duas áreas de destaque que são oferecidas pelo curso. Nessa etapa final, então, você poderá optar pela ênfase na área de ciências básicas da saúde, biotecnologia em saúde ou até mesmo em ambas. Dessa forma, você consegue uma base de conhecimentos ampla e, ao mesmo tempo, focada exatamente naquilo que mais te interessa. E para apoiar tudo isso, durante a sua graduação, você terá à sua disposição uma completa infraestrutura, com salas de computação e laboratórios multidisciplinares, além de laboratórios de pesquisa que atuam em diversas áreas do conhecimento. Fora isso, como aluno de ciências biomédicas, você vai poder estagiar em excelentes instituições conveniadas à faculdade. Uma delas é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde você terá a oportunidade de atender a população local que busca os serviços do seu laboratório clínico. Terminada a sua graduação, está tudo pronto para você prosseguir no seu aprimoramento para tornar-se um cientista independente e perseguir uma carreira em instituições de pesquisa na indústria química, biológica ou farmacêutica. Há ainda oportunidades de emprego em hospitais, laboratórios e centros diagnósticos. Agora, se você tiver talento para a vida acadêmica, o ensino e a pesquisa são outras duas áreas que também atraem muita gente após a graduação. Então, se você aí ficou animado com a ideia de descobrir a cura para as doenças que afligem hoje a humanidade, aceite esse convite. Vem para Ribeirão. Vem para Biomédicas. Vem para a USP.